O projeto O Doce Natal nasceu há seis anos em Vilhena e a cadeição vem crescendo cada vez mais. Das mãos do Papai Noel, as crianças receberão doces e brinquedos, trazendo alegria e reacendendo a magia do Natal na vida de cada uma. Filme, né? Passa um filme na cabeça da gente. E aí tem muita gente que fala assim, ah, sou doce, brinquedo, né? Que diferença que faz? Essas pessoas que dizem isso, eu chamo elas para ir com a gente, para elas verem qual é a diferença que faz. Para a gente que tem todo dia em casa, não faz muita diferença. Ah, é comum, eu tenho isso aqui todo dia em casa. Mas para uma criança que não tem, que não tem condições, você chega e tem família que tem seis, sete crianças. E o pai trabalha, a mãe não trabalha, ou às vezes os dois estão desempregados, né? Então assim, a gente vê a diferença sim. No ano passado, cerca de 1.500 crianças foram presenteadas pelo Papai Noel e duas famílias receberam cesta básica. Diana acredita que esse ano o projeto pode alcançar um número maior, já que há maior número de apoiadores. A gente começa aqui pelo Moisés, por ser devido a nossa casa, né? Que quando a gente já vai sair daqui, as crianças já estão esperando. Daí a gente se desloca para lugares distantes, como 12, 13, Embratel, Assossete, Vila Operária. E depois a gente, o que sobrar, a gente vem para o Cristo Rei, porque é um bairro mais visado, todo mundo faz ele. Então, quando sobra, a gente vem para cá. Mas geralmente a gente dá a preferência para os bairros distantes, onde quase não passa ninguém. Eu dizia que não existia Natal, que eu não acreditava em Natal e que eu não gostava do Natal. Essa faz a diferença para mim agora, porque eu faço o Natal para outras pessoas. Então, assim, isso faz diferença agora, para mim faz. Mas para mim, Natal era qualquer dia. Era um dia que eu tinha que trabalhar muito e trabalhar dobrado, porque sempre todo mundo faltava, bebia. E eu trabalhava dobrado, então para mim não existia. Então agora, o Natal é bem colorido. Natal é bem colorido.